Ao meu lado o professor Miller Oliveira que tem mais informações. Miller, fala pra gente, esse curso de violão oferecido pela FAEP é destinado a que tipo de público? É pra todo tipo de público que queira aprender, tem o sonho de tocar violão, né? A idade de menina é de 7 anos de idade, entendeu? E além disso. O curso tem duração de 3 meses, né? Durante esse período o que será ensinado? Vai ser bem aula prática, vai ser ensinado algumas músicas, que é uma parte fundamental, que é a parte teórica, entendeu? Qual será a data de início desse curso e quais serão os horários das turmas? É, vai ser a partir do dia 17 agora de agosto, as turmas vão ser segunda e quarta-feira aos três períodos. Manhã, tarde e noite? Exatamente. E quais são os locais de inscrição e quais são os documentos necessários? É o site da FAEP mesmo, a inscrição pode ser feita por lá ou do próprio local, entendeu? Pode também informar no 3829-1910. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando então que o curso terá início no próximo dia 17 e mais informações podem ser obtidas por meio do site faepcursos.ufla.br Lídia Bueno para o Universitário Notícias. Fé Bankerna Notícias. Vamos lá.